calma, eu gosto mais de cá calma, eu gosto mais de cá tá muito duro eu só tenho por quê? calma põe, aaaa não, eu falo lá não tem de firma mesmo Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.